Esta é o mando para o meu querido estado da Bahia, Barro Alto, Irecene, região. Deixe-me renascer, viver e crescer, e morrer em paz. A nossa estrada, era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada. Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta. Que você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Que você me escreveu, deixou sobre a mesa, e desapareceu. Dizia tal carta, que você não me amava, e tinha que partir. Ia embora com outro, e eu morrendo aos poucos, para você não ir. Perdi toda a calma, procurei em minha alma, algo para me esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você. Já faz alguns anos, que talvez por engano, você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração, pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tem que esquecer. Esqueça meu drama, volte a nossa cama, e venha me aquecer. E não vá mais embora, se você for a bichora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for a bichora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for a bichora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for a bichora, e esse alguém sou eu. Eu quero agradecer a todo o estado de Goiás, quero mandar aqui um abração carinhoso do Cristiano Neves, do fundo do meu coração, a todos vocês. Um abraço! Eu me lembro que era tarde de domingo, eu passeava com meu carro, com meu bem, fazendo planos, tão bonitos, pra nós dois. Eu não sabia, que era a nossa despedida, ali naquela avenida, aconteceu logo depois. No cruzamento, tão normal de uma cidade, em alta velocidade, a morte veio e me alevou. Tentei fugir, da minha realidade, pensei na felicidade, que pouco tempo durou. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E é esta hora, que a gente vê, não vale nada o dinheiro que se der. Meio confuso, acordei num hospital, A dor maior, que eu senti no coração, entre soluços, arrisquei a perguntar. Mas já sabia, pela cara das pessoas, que não eram nada boas, as notícias pra me dar. Num cruzamento, tão normal de uma cidade, em alta velocidade, A morte veio e me alevou. Tentei fugir, da minha realidade, pensei na felicidade, que pouco tempo durou. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E era esta hora, que a gente vê, Não vale nada o dinheiro que se der. O acidente, tão de repente, Acaba toda a alegria de alguém. E era esta hora, que a gente vê, Não vale nada o dinheiro que se der. Alô Pernambuco, Essa é pra vocês, de coração. Numa estrada comprida, Num caminho escuro, Eu vivi uma vida, Tão triste, Que eu pensei, Queria ser o sonho, Que você sonhou, As coisas mais lindas, Que você, Buscou, Vestias, Tristes, De solidão, Te amei, Te amo, E por você, Eu chorei, Te amei, Te amo, E por você, Eu chorei, E hoje estou triste, Eu chorei por você, Eu chorei, E pensei, Com você, Eu sonhei, Queria ser seu homem, Pra seguir os seus passos, Ser o seu namorado, E não, E não, Seu palhaço, Mas, Os meus pedidos, Foram em vão, Te amei, Te amei, Te amei, Te amei, E por você, Eu chorei, Te amei, Te amei, E por você, E por você, Eu chorei, Queria ser, Queria ser na vida, Bem mais importante, Para lhe pertencer, Para lhe pertencer, Ao menos, Um instante, Para ter, A chance, De lhe dizer, Que te amei, Que te amo, E por você, Eu chorei, Que te amei, Que te amo, E por você, Eu chorei, Eu quero dizer a vocês, Que o estado que mais gosta, Da música romântica, Brega brasileira, É o estado do Belém do Pará, Alô Belém, O abraço do Cristiano Neves, Com os olhos rasos da água, Fiquei sozinho aqui, O relógio atrasou, Na hora de partir, Queria ir com ela, Eu não queria ficar, Minha vontade era grande, De ir com ela viajar, Com os olhos rasos da água, Fiquei sozinho aqui, O relógio atrasou, Na hora de partir, Corri atrás do ônibus, Tentando alcançar, Ninguém me viu acenando, Pedindo pra parar, Com os olhos rasos da água, Fiquei sozinho aqui, O relógio atrasou, Na hora de partir, Com os olhos rasos da água, Fiquei sozinho aqui, Lembro-me bem daquela noite, Em que eu cheguei aqui, Carregado de tristezas, E desilusões, Os seus braços, Os seus braços me acolheram, Com carinho, Suas mãos me apagaram, Com grande emoção, Vi nos seus olhos, Vi nos seus olhos, O fim da minha solidão, Você entrou em minha vida, Como nascer de uma rosa, Deslizei em suas curvas, Mulher bonita e carinhosa, Você entrou em minha vida, Como nascer de uma rosa, Deslizei em suas curvas, Mulher bonita e carinhosa, Os seus olhos sorridentes, Me fitaram com a dor, O seu corpo uniu ao meu, Foi tão lindo o nosso amor, Você me deu a atitude, Que minha alma desejou, Transformou meu inferno em calma, Pois no fim da minha dor, Qual homem que consegue esquecer, Da mulher que lhe provoca desejos, E que todas manhãs que acorda, Com sorrisos, abraços e beijos, Qual homem que consegue esquecer, Da mulher que lhe provoca desejos, E que todas manhãs que acorda, Com sorrisos, abraços e beijos, Nesse momento, Eu quero abraçar e agradecer, Pelo carinho, Ao pessoal de Minas Gerais, O abraço do Cristiano Neves, Hoje me veio a cabeça, E uma velha mala abri, Eu guardava os meus segredos, Dos bons tempos que vivi, Encontrei uma velha carta, Da mulher que mais amei, Cada frase uma saudade, Que sempre carregarei, Só ela, Que fez o homem mais feliz, Foi ela, A mulher que mais quis, Ela vive em outros braços, O seu corpo já tem dono, No seu dedo uma aliança, Destruindo os meus planos, De olhos baixos nas ruas, Já estou pra me apagar, Disfarço minha tristeza, Com meus amigos na mesa, Na mesa de qualquer bar, Só ela, Que fez o homem mais feliz, Foi ela, A mulher que eu mais quis, Só ela, Que fez o homem mais feliz, Foi ela, A mulher que eu mais quis, Esta canção, O Cristiano Neves dedica, Ao pessoal do estado do Ceará, Casamento forçado, Me unia, Alguém que eu não queria, Alguém que eu não queria, Forçado pelas leis, E a família, Me arrependo, Me arrependo, Tanto tanto do que fiz, Se houvesse outra vida, Eu queria, Pra poder viver, Pra poder viver de novo, Consciente, Pela vida, Um pouco livre, Independente, Escolher, Tudo, Tudo, O que eu quis, Ser um homem, Ser maduro, E ser feliz, Este casamento imundo, Este casamento imundo, E sujo, Me acabou de vez, Este sentimento inútil, Não quero, Pra nenhum de vocês, Estou livre, A liberdade chegou, Que aquele tempo, De tortura, Terminou, E o sorriso, Amarelo que eu tinha, Ficou bonito, E hoje está de outra cor, E lembrando, Aquela vida desgraçada, É que prefiro, Ficar mesmo assim, Sem nada, Eu não arrisco, Outra vida de casado, Melhor sozinho, Nenhum do que mal acompanhado, Este casamento imundo, E sujo, Me acabou de vez, Este sentimento inútil, Não quero, Pra nenhum de vocês, Eu quero oferecer esta canção, A todo o estado do Maranhão, Vamos pensar em nós dois, E esquecer o passado, Vamos viver nosso hoje, Traga seu corpo cansado, Eu quero ter seu calor, Pra me aquecer neste inverno, Quero pensar que este amor, Pode até ser eterno, Vamos tornar, Esse encontro, Muito melhor, Que os antigos, Vamos fazer, Vamos fazer, Nossa festa, Sem a presença, De amigos, E amanhã, Começamos a pensar, Em uma solução, E amanhã, Começamos a pensar, Em uma solução, Para marcar nosso tempo, Quero um relógio parado, Quero canções bem suaves, E um abajur apagado, Tente esquecer, Seus amores, Que sempre estão entre nós, Tente pensar, Só em mim, Quando estivermos a sós, Vamos tornar, Esse encontro, Muito melhor, Que os antigos, Vamos fazer, Nossa festa, Sem a presença, De amigos, E amanhã, Começamos a pensar, Em uma solução, E amanhã, Começamos a pensar, Em uma solução, E amanhã, Começamos a pensar, Em uma solução, Em uma solução, E para a galera, Do Rio Grande do Norte, Eu mando esta canção, Para você que gosta, Da música romântica brasileira, Aquele corpo, Aquele corpo moreno, Que vi passando, Ali, Tem gosto de muita saudade, Que um dia, Eu pude sentir, Eu pude sentir, Oh linda menina, Oh linda, Oh linda menina, Oh linda, Oh linda, Sei da distância, Sei da distância, Que nos separa, Mas nem isso, Mas nem isso, Faz te esquecer, Peço que não se esqueça, Afinal de mim, Porque um dia, Porque um dia, Eu vou lá, E te ver, Oh linda, Menina, Oh linda, Oh linda, Fofinha, Oh linda, Menina, Oh linda, Fofinha, Recorda o seu corpo lindo, Seu modo simples de ser, E acorda mais cheia de amor, E desejos, Pra lhes te ver, Oh linda, Menina, Oh linda, Fofinha, Oh linda, Menina, Oh linda, Fofinha, Oh linda, Menina, Oh linda, Menina, Fofinha, Fofinha, Para o estado do Mato Grosso do Sul Falou Mato Grosso do Sul O abraço do Cristiano Neves Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos É isso aí Se você quiser levar Cristiano Neves Em qualquer lugar do Brasil Disque 11-3361-8099 Com Merivan Silva e Antônio Produções Se você quiser ver Cristiano Neves Me mata de uma vez, eu prefiro assim Mas não me mate às vezes, judiando de mim Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço Fora em tortura, por favor eu não mereço Me mata de uma vez, rasgue o meu peito Me arranque o coração, pra só te achar direito Eu morrerei pra isso, para que posso não ver No lugar que era meu, outro homem com você Me mata de uma vez, meu amor neste instante Eu te amo, não suporto, me pego um outro amante Me mata de uma vez, eu sempre irei teu calor O que mais dói neste mundo, é a loucura de amor Me mata de uma vez, eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos, judiando de mim Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço Porém não me corta muito, por favor eu não mereço Me mata de uma vez, rasgue o meu peito Me arranque o coração, pra só te achar direito Eu morrerei pra isso, para que posso não ver No lugar que era meu, outro homem com você Me mata de uma vez, meu amor neste instante Eu te amo, não suporto, me pego um outro amante Me mata de uma vez, eu sempre irei teu calor O que mais dói neste mundo, é a loucura de amor Me mata de uma vez, meu amor neste instante Eu te amo, não suporto, me pego um outro amante Me mata de uma vez, eu sempre irei teu calor O que mais dói neste mundo, é a loucura de amor Me mata de uma vez, eu sempre irei teu calor Eu era um rapaz, olhos claros bem azul Andava só, com a gaita em sua mão Ouça, sua linda canção, olhos tristes no chão E caminha sozinho E caminha sozinho Era um rapaz, olhos claros bem azul Andava só, com a gaita em sua mão Ouça, sua linda canção, olhos claros bem azul Ouça, sua linda canção, olhos tristes no chão É assim que pede, amor Toca, 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 só pra mim Ouça, sua linda canção, olhos tristes no chão Ouça, sua linda canção, olhos claros bem azul E caminha sozinho Mulher, vê se me entende Procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor A esse homem que só quis te dar amor Trocou Trocou a sua vida de casada Trocou a sua vida de casada Pelas noites de motéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ontem eu passei na sua rua E vi você morrendo de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou Por outro homem que não quer o seu amor Mas tudo isso pra você ainda é pouco Você tem muito mais a que sofrer Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Mulher, vê se me entende Procura dar um jeito no teu modo de viver Você não soube dar valor Você não soube dar valor A esse homem que só quis te dar amor Trocou a sua vida de casada Pelas noites de motéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ontem eu passei na sua rua Qualquer dia essa beleza vai embora Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ontem eu passei na sua rua E vi você morrendo de chorar Fiquei sabendo que você se apaixonou Por outro homem que não quer o seu amor Mas tudo isso pra você ainda é pouco Você tem muito mais aqui sofrer Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Vai, fica embora Eu não peço pra ficar Vai, pode ser tarde Quando tu quiser voltar Vai, pode ser tarde Sei, mas é difícil Mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata Tu só quer me ver sofrer Pode seguir tua estrada Vai, mulher ingrata Pode fazer o que quiser Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Vai, fica embora Eu não peço pra ficar Vai, pode ser tarde Quando tu quiser voltar Quando tu quiser voltar Sei, vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata Tu só quer me ver sofrer Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Não vou viver Não vou viver Ou não Vai, mulher ingrindo Não vou viver Sou rei, sou rei, o rei do puteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou rei, sou rei, o rei do puteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Pega as novinhas na porta da escola, passo e fica ou desliza, vou embora Pega as novinhas na porta da escola, passo e fica ou desliza, vou embora Sou rei, sou rei, o rei do puteiro, fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, o rei do parceiro Fim de raparigueiro, sou o fim de raparigueiro O meu carro é rebaixado e tem um paredão Chego na balada e a navinha desce até o chão Meu carro é rebaixado e tem um paredão Chego na balada e a navinha desce até o chão Sou o rei, sou o rei, o rei do parceiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, o rei do parceiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, o rei do parceiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, o rei do parceiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Galera linda, aparecendo Música Essa beija é muito boa, é toda paradinha Toda chamaco nela, ela cai na minha Eu pego ela de jeito e faço ela descer, descer, descer E dá uma trepadinha Essa beija é muito boa, é toda paradinha Toda chamaco nela, ela cai na minha Eu pego ela de jeito e faço ela descer, descer, descer E dá uma trepadinha Essa beija é muito boa, é toda paradinha Toda chamaco nela, ela cai na minha Eu pego ela de jeito e faço ela descer, descer, descer E dá uma trepadinha Essa beija é muito boa, é toda paradinha Toda chamaco nela, ela cai na minha Eu pego ela de jeito e faço ela descer, descer, descer E dá uma trepadinha Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Vou beber pra não chorar Vou ficar de pé na porta com muita fé A esperar você Vou sair de bar em bar Vou te procurar, mas se você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar tudo nesta casa Com o desprezo da mulher que eu amo Vou embora Bebo mais, olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais É Rai Douglas ao vivo? Oi! Vou beber pra não chorar Vou ficar de pé na porta com muita fé A esperar você Vou sair de bar em bar Vou te procurar, mas se você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar tudo nesta casa Com o desprezo da mulher que eu amo Vou embora Vou embora Bebo mais Bebo mais Olha só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais